Olha, não subiu o morro, a terra do vulcão, mas subiu a porra do morro do Coroche, e eu acho que é mais alto do que o vulcão. Ele é mais alto do que o vulcão. Tá louco? Na Viguaçu, tá lá. Oi? Na Viguaçu, é lá. Nossa, ele é mais alto do que o vulcão. É mais alto do que o vulcão. E a subida é mais difícil, sabia? Aham. O vulcão agora, a subida dele tem estrada. Vou botar as estradas, o barco. E aqui, ó? Aqui não, aqui você tem que cortar a conduzida pra caralho, pra que o lugar tem que abrir. Tá bom. Trote até Santa Cruz? Trote até Taquara. Você vai pagar uma água de coco lá pra nós? Aonde? Santa Cruz? Não, pago em Taquara. Taquara? Beleza. Pago uma cerveja. Não, cerveja você sabe que eu não bebo. Porra, depois de 10 vezes eu fiz esse, essa porra toda aqui, cara. Me tomou uma cerveja. Tá bom. Tchau.